Agora, nessa etapa do nosso curso, nós vamos fazer algo bem importante, algo muito importante em qualquer tipo de aplicação web, que é conectar um banco de dados. E o Laravel é extremamente fácil e simples quanto a isso. Se você lembrar daquele arquivo .env, que é um arquivo que eu falei lá no início da parte de onde eu apresentei a arquitetura do Laravel, o arquivo .env modifica as informações sensíveis, ou seja, informações de senha, token, etc. Então, todas essas informações devem ficar no arquivo .env. Então, nós vamos editar arquivo .env agora, colocar os dados de acesso ao nosso banco de dados, para que com isso a gente consiga conectar nossa aplicação ao banco de dados. Então, aqui, vamos acessar o nosso arquivo .env, tem essa seção aqui, dbconnection. Mas antes de mudar as configurações aqui, as informações, o que eu vou fazer? Eu quero mostrar onde fica efetivamente o arquivo de configuração do banco de dados. Se você lembrar da aula de explicação, fica dentro de config, database, fica tudo muito bem dividido aqui. Então, eu abro aqui o nosso arquivo database, veja que ele tem todas as informações aqui. Em default aqui, ele tem uma informação que é qual a configuração do default que ele vai pregar para conectar o banco de dados. Aqui está dando um erro no meu .env, porque o meu VS Code não consegue conhecê-lo, mas não tem nenhum erro efetivamente aqui. Talvez é para alguma extensão minha do PHP que está desutilizada aqui, depois eu vejo isso. Enfim, então, veja que aqui, em default, ele está pegando uma variável chamada dbconnection. Se existe um valor para essa variável, ele pega o valor dela, lá no nosso arquivo .env. Se não existe, ele pega o valor default, mais ql. Então, se configura dbconnection no .env, então dbconnection pegou mais ql. Então, quando eu estou acertado aqui mais ql, esse valor aqui retorna mais ql para mim, então, nessa rede de connection aqui, a gente tem todas as conexões com vários bancos de dados que eu posso trabalhar. Lembrando também que o Laravel te permite você trabalhar com vários tipos de bancos de dados. Você pode trabalhar com SQLite, com Oracle, enfim, tem uma infinidade de bancos de dados suportados aqui. Ou seja, todos os bancos de dados suportados pelo PDO, o Laravel também suporta eles. Porque, obviamente, ele utiliza o PDO ali por trás para fazer toda a parte de conexão e segurança também. Então, em connections aqui, nós vamos descer até mais ql, que é o banco de dados que nós vamos trabalhar. Obviamente, se você quiser trabalhar com outro banco de dados, por Shegreers, Oracle, SQL Server, enfim, você utiliza o banco de dados que você quiser. Basta ter o banco de dados instalado, todo o driver do php para conectar com esse banco de dados e tudo ok. Então, aqui em mais ql, veja que tem as informações, driver mais ql, a url, que é o url de conexão ao nosso banco de dados, ele pega lá no nosso arquivo .env, host também pega lá no nosso arquivo .env, ou seta esse valor de foo aqui, a porta, que é a porta com o banco de dados que está rodando, também pega lá no nosso arquivo .env, e tem várias outras configurações aqui, que você pode dar uma olhada depois, pesquisar sobre essas outras configurações que ele te dá aqui também. que é a questão do Charset e a Collection, no caso aqui do Laravel, eu utilizo o TF8 MB4, isso que é para fazer a codificação de caracteres especiais, etc. Essas configurações aqui estão ótimas, pelo menos para o que a gente tem que fazer aqui, inicialmente está tudo ok. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no arquivo .env e setar essas informações. Posso até fechar esse arquivo .env e depois você dá uma olhada, eu vejo que ele é bem documentado também e tem tudo isso na documentação do Laravel. Então, aqui eu coloco os dados de conexão ao meu banco de dados, no meu caso aqui, agora, nessa etapa do curso, eu trabalho com Docker, mas se você estiver trabalhando com o LaraDoc, ou até mesmo com essas ferramentas mais simples, como XAMPP, WAMPP, etc. Então, você coloca os dados de acordo com essas ferramentas, ou também se você estiver trabalhando com um container próprio, ok. No meu caso aqui, eu estou trabalhando com o LaraDoc, que é um utilitário para trabalhar com Docker. Então, aqui o meu host é o nome do container que está rodando o meu banco de dados. No meu caso, o meu container, que roda o banco de dados, é o nome do banco de dados, mas que é a porta 3.3.0.6, o database, eu tenho que criar esse database aqui, chamando aqui de curso Laravel 6, o usuário, que é o usuário de acesso ao meu banco de dados root, e minha senha também é root, certo? Então, eu coloquei os dados de acesso aqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar esse banco de dados aqui. Então, eu vou acessar aqui o meu PHPMyDmin para criar esse banco de dados. No meu caso aqui, no caso do LaraDoc, o meu PHPMyDmin roda na porta 8080. Lembrando que eu estou utilizando aqui o PHPMyDmin, mas se você quiser utilizar o MySQL Workbench, ou até mesmo outro gerenciador de banco de dados, fique à vontade. Então, aqui eu coloco o meu servidor, que esse banco de dados está rodando. No caso, é o nome do container, mais que é L. Usuário, root, e a palavra pass, ou seja, a senha, o password, root também. Então, eu vou criar aqui o meu novo banco de dados, que é justamente esse banco de dados aqui. Um ponto importante aqui sobre essa collection aqui. Veja, se for dar um ctrl-shift-t aqui para abrir o nosso arquivo database. o collection aqui dele, até o TF8, MB4, Unicode CI. Importante colocar a mesma collection para não ter nenhum problema. Esse aqui está lá nas últimas opções. Então, está aqui, olha, o TF8, MB4, Unicode CI. Criei meu banco de dados. Está tudo ok. Obviamente, se eu utilizar a minha aplicação aqui, não vai mudar nada, porque essa página específica não está utilizando nenhum recurso de banco de dados. Mas essa aplicação aqui, como eu já coloquei os dados de acesso ao banco de dados ok, ela já está conectada ao banco de dados com sucesso.